Uma mulher perdeu 19 mil reais na rua e o dinheiro foi devolvido rapidamente. Graças a boa fé da pessoa que achou o dinheiro, mas também a um meio de comunicação tradicional em muitas cidades do interior de Minas Gerais, o alto-falante da igreja. A Simone Oliveira conta essa história que aconteceu na cidade de Conceição da Barra de Minas, que fica bem perto ali da cidade de São João del Rey. Uma tradição mantida em várias cidades do interior de Minas Gerais ajudou a produtora de queijo Bruna Campos, de 36 anos, a recuperar 19 mil reais. 6 mil em dinheiro e quase 13 mil em cheques na pequena Conceição da Barra de Minas, cidade de 3.560 habitantes que fica na região do Campo das Vertentes de Minas, perto de São João del Rey. Depois que perdeu o dinheiro, Bruna pediu ajuda para anunciar o ocorrido no alto-falante da igreja de Nossa Senhora da Conceição. E o dinheiro foi entregue em menos de 24 horas depois. Em entrevista à rádio Itatiaia, Bruna contou que ela e o marido trabalham com a produção de queijos. O dinheiro e os cheques estavam dentro de uma bolsinha. Ela tentou acompanhar o ocorrido pelas câmeras de segurança, mas disse que logo após perder o dinheiro, houve falta de energia na cidade e as imagens foram cortadas. Bruna só percebeu que havia perdido o dinheiro no dia seguinte, quando já estava na loja e precisou de troco. Abre aspas, fui procurar a minha bolsinha, voltei no carro e cadê a minha bolsinha? Ela não estava no carro, aí eu desesperei e falei, meu Deus, tinha dinheiro e cheques de negociação da minha mãe. Então, assustei muito. Fecha aspas, lembra. A comerciante logo fez contato na igreja e pediu para divulgar no alto-falante. Abre aspas, isso é um costume da cidade, é tradição. Se alguém morre, é avisado ou se some alguma coisa, você pode pedir lá que eles avisam. O pessoal avisou e passados poucos minutos, meu telefone tocou e a pessoa falou que estava com a bolsinha. Fecha aspas. Abre aspas novamente, realmente a pessoa não tinha como saber quem eu era. Por mais que estava ali, aos arredores da loja, não tinha como saber porque não tinha nada com meu nome. Mas assim que a igreja comunicou, foi entregue muito rápido. Foi coisa de minutos. Desde o primeiro momento, enxergo aí o agir de Deus. Fecha aspas. Disse Bruna. A bolsinha foi achada pelo auxiliar administrativo da APAI de Conceição da Barra de Minas, Giovana Carvalho, de 25 anos. A rádio Itatiaia, ela contou que encontrou a bolsa pela manhã, quando estava indo para o trabalho. Ela disse que ouviu o anúncio pelo alto-falante da igreja e entregou. 8h44, por mais histórias assim, né Paulo? Bacana esse exemplo aí. E aqui em Capitólio, na minha cidade ali, até pouco tempo, a população tomava conhecimento através do alto-falante da igreja. Nota de falecimento, achados e perdidos. Então, era um instrumento que chamava a atenção das pessoas, quando começava a tocar alguma música, que as pessoas já conheciam, principalmente para anunciar falecimento. Então, tinha uma música clássica lá, eu não sei o nome dela, mas quando tocava a gente sabia, morreu alguém. Já parava. Parava e prestava atenção no alto-falante da igreja. E essa tradição aí vai se perdendo ao longo do tempo, mas interessante essa história aí que a Simone trouxe para nós. Muito legal, muito interessante. Parabéns, né? A pessoa que ouviu e devolveu o dinheiro. Sem dúvida. Com certeza.